E olha, agora a gente fala sobre a dengue. De acordo com o boletim mais atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, Sorocaba tem 4.039 casos confirmados de dengue, uma morte e também quatro óbitos que estão em investigação. Diante de todo esse cenário, a Santa Casa da Cidade divulgou um plano de contingência para enfrentamento da doença. A ideia é se preparar antecipadamente para atender a população. Novos leitos de UTI e mais capacidade de atendimento na Santa Casa de Sorocaba. Esses foram alguns pontos discutidos em uma reunião para a criação de um centro de contingência para dengue. No município, já são mais de 4 mil casos confirmados neste ano, além de uma morte. Com isso, veio a preocupação para dar conta da demanda de pacientes. A ideia é criar ações para não deixar ninguém aguardando atendimento. A UPH Zona Leste e a UPA do Éden são administradas pela Santa Casa de Sorocaba. E esse plano de contingência também vai abranger as duas unidades, já que elas realizam atendimentos de pessoas que apresentam sintomas iniciais da dengue. Assim, ambas estarão preparadas para um possível aumento no número de casos da doença. Na UPA, Éden, na UPH Zona Leste, e acredite que nas outras, é adequação. A estrutura existe, você vai aumentar o número de poltronas, aumentar o número de macas, para dar uma melhor assistência. A Santa Casa não, ela precisa criar leitos, não transformá-los. Se você transformar leitos para dengue, o que acontece? Você perde os leitos que se usam para as patologias comuns, o dia a dia, que continuam. O plano deve custar de 300 a 400 mil reais por mês. O próximo passo depende de uma aprovação da Prefeitura. Foi feito esse projeto no tempo de dois dias, foi entregue na Prefeitura. É claro, eles vão analisar, porque isso envolve custo, envolve gasto financeiro, preparo da unidade. Às vezes a Prefeitura também tem um plano, pode se associar a planos. Na saúde não dá para você trabalhar com o justo, você tem que trabalhar sempre pensando no pior. Ah, você quer o pior? Não. É que caso aconteça, eu estou preparado. E você diminui os riscos. É uma medida importante, anunciada pela Santa Casa, mas é claro que vale também o nosso papel, enquanto população, para ajudar também a controlar a doença, evitando aí os criadouros da larva do mosquito da dengue.